Para que a gente possa ser carpinteiros, construtores desse novo, dessa nova ordem, nós precisamos de fazer dentro da gente um movimento, cuidar da gente em primeiro lugar, nos aprontarmos para isso. Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, para construir a noiva nova, vamos precisar de muito amor. E vai por aí a folha, né? A nova terra, né? O novo mundo. E aí nós vamos ter que reeditar o velho mandamento. Ame ao teu próximo como você ama a você mesmo. Se vêm dois cantores aqui para cantar para a gente, mesmo que eles cheguem atrasados, a primeira coisa, vamos imaginar dois violeiros, um de um lado e outro do outro, cada um com o seu violãozinho até afinado por ele. O que eles têm que fazer mesmo chegando atrasado? Mesmo que o público esteja assim, ô, vem cantar para a gente. Eles vão falar o quê? Um instante. Com licença, porque antes de atender vocês, nós precisamos de afinar. Porque senão vocês vão ter que aguentar a gente e não escutar a gente. Nada justifica eu cuidar de vocês se eu não cuidei de mim, de nós. No caso aqui, a dupla. Vamos lá para os pais e para as mães da vida. A gente que é pai e mãe, que acha que a missão nossa é cuidar dos filhos em primeiro lugar. Ah, minha vida é para os filhos, minha razão de viver é para os filhos. Para você, vamos imaginar uma situação simples, para você dar um banho nos seus filhos. Qual que é a condição primeira que tem que ter, além da água e do sabonete, né? Claro. Mas assim, a condição pessoal para você dar banho, para você limpar aquelas pessoas. Você tem que estar limpa. Você vai dar banho engordurado nos seus filhos? Pingando gordura no cabelo? O pai cheio de graxa, lá acabou de me dizer, deixa eu dar banho para os meninos aqui. Quanto mais você passa a mão nele, vai ser suja. Vai tomar seu banho primeiro? Não, mas os meninos estão precisando, mas eu sei. Mas vai fazer você a sua parte. Ame ao teu próximo, mas você precisa de cuidar de você primeiro. Não tente construir uma vida nova sem se preparar um pouquinho para isso. Há que se cuidar da vida, mas isso, primeiro, há que se tomar, cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Depois você toma conta da amizade, toma conta do mundo. Senhores passageiros, se a cabine desse avião se pressurizar, cairão automaticamente sobre as suas cabeças máscaras de oxigênio. Isso é o que as aeromoças falam lá na introdução do voo. Se tiver algum desvalido do seu lado, uma criança, uma pessoa que não sabe fazer, botar máscara no rosto, e na hora que caem as duas marcas, primeiro você deve... Qual que é o procedimento de segurança? Coloque em você primeiro. Mas o menino está sufocado. Coloque em você primeiro. Mas isso não é egoísmo? Não. Aí que está a grande confusão. Porque o procedimento de segurança já testou e retestou. Todas as pessoas que tentaram colocar no outro a título de ajudar o outro primeiro, e depois colocaram em você, morreu os dois. Porque se um tentar colocar e errar da primeira, a 10 mil metros de altura, não tem ar não. E quanto mais segundinhos passa que ele está sem o oxigênio, ele vai ficando cada vez mais incapacitado de ajudar o outro. Ele já começa a ver três meninos, não sabe qual nariz que o bota ali, mas não. Dá um problema no cérebro dele. A impaciência aumenta. Veja quando a gente quer ajudar alguém não estando bem. O nível de irritabilidade, nossa, é grande demais. Impaciência. O nível de cobrança do outro. Não é o caso de ninguém, mas você conhece um primo, uma vizinha? Nada justifica ajudar o outro, se você não se ajudar primeiro. Isso é o pré-requisito do amor. Não dá para continuar fazendo, ah, não, eu, ah, não, primeiro os outros. Eu, se der tempo aqui, não. E isso é novo, viu, gente? Porque o nosso velho reflexo é de dizer assim, não tem um tempo para mim. Ah, eu, ah, vou levando. Estou precisando, só de fazer um spa. Estou precisando de fazer até um tal de um curso B1 aí, que o Júlio já falou muito dele, que é um curso que até chama Aprendendo a Cuidar de Você, Aprendendo a Estar Bem. Estou precisando demais, mas não tem jeito. Estou com um pá, tal, tal. Tem tempo, uma cirurgia, se precisar fazer, isso até tem, mas só para remediar. Mas para cuidar, não tem. Esse é um reflexo ainda do velho paradigma nosso, nós somos assim, muito de remediar os problemas, e não de prevenir as coisas. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Põe a máscara, primeiro. Põe a máscara. Aquela mãe entendeu muito bem isso, depois que ela fez um trabalho como esse, um retiro, um curso, onde ela aprendeu a cuidar dela. Isso significa aprender a relaxar, aprender a respirar, aprender a sentir, a perceber com outros olhos, com outros ouvidos as coisas. Você sabe que o mundo fica diferente é quando a gente muda a percepção da gente, não quando a gente muda o mundo, né? Porque o mundo ninguém consegue mudar, não, gente. A chuva chove, o sol solara, e está tudo aí. Só que tem gente que o pôr do sol é mágico, porque os olhos dele veem isso. O mundo tem a cor que a gente pinta. Às vezes você tem uma máxima da neurolinguística. Não é o mundo que muda, mas nós que mudamos. Portanto, mais uma vez, cuide de você. É o melhor que você pode fazer pelos outros. Torne-se ecologicamente bom. Torne-se mais afinado.